Nesse vídeo vamos dar uma olhada nesse novo jogo de anime aqui do Roblox, que é uma mistura de Jujutsu Kaisen com One Piece. Esse jogo é um jogo de RPG comum no Roblox, né? Mas definitivamente não decepciona nas habilidades aqui do jogo. Há um conflito de domínio nesse jogo, cara. Vocês devem ver esse vídeo até o fim. Nesse vídeo a gente vai comprar duas habilidades aqui, só que eu esqueci onde ele fica. Deixa eu ver, por aqui eu acho, ó. Tem o carinha das habilidades aqui. Deixa eu ver onde que ele fica aqui, cara. Só que eu esqueci. Tá, eu não sei exatamente onde ele fica, mas ele fica em algum lugar. Mas assim, cara, eu vou explicar como que funciona aqui direitinho o jogo, ó. A gente começa por aqui e daí a gente tem que vir batalhar aqui, ó. Você vem, aperta aqui o E, deixa eu ver. Ele vai falar alguma coisa aqui que tá em inglês e eu não sei. Ele vai continuar falando e daí tá. Bom, eu já tô num nível, eu acho, bem avançado dele. Daí você tem que chegar aqui, ó, e bater neles e vai crescendo o teu nível, cara. Eu já tô no nível 378, cara. 378. Daí você vem pra cá, depois desse nível aqui, ó. Você bate um monte nesses caras. Esse é nível 1 também. E daí você vem pra cá lutar contra o... Caraca, cara, fugiu o nome dele. É... Caraca, mano. É o... Itadori, né? Você vai lutar contra o Itadori aqui, ó. Vem de boacinha. Pá, matamos. Acabou ele aqui. E daí você vem pra cá, ó. A katana e tal. Aqui começa a ficar a brincadeira séria. Porque tem o nível 20. É a mesma coisa, cara. Você chega lá no carinha lá. Ele vai falar um texto pra você. E vai falar pra você bater aqui, ó. Você bate um monte aqui nos carinha. E vai crescendo de nível. Esse é o level 20, né? Daí você chega no level 35. A mesma coisa. E agora o mais temido. O level 50, cara. O level 50 aqui é punk. Mas, ó. Ele tem 4 mil de vida. Meu esmagar chão, que é um poder aqui, ó. Que tem do lado. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu consigo bater nele aqui. Pronto. Morreu, cara. Meu esmagar chão aqui, ó. E o take rápido. Tiram quase 3 mil de vida, vai. Bom, mas é isso, ó. Eu não tô aqui mais, né? Eu não tô mais nesse nível aqui. Tem vários níveis. E você vai upando. Aqui, ó. A gente vai comprar. O treinador de estilo aqui. Vai me vender o punho divergente daqui a um tempo. Mas antes eu vou mostrar pra vocês. Onde que eu fico agora. Em qual área que eu tô aqui, cara. Vamos ver como que eu vou batalhar com esse cara. E depois comprar dois poderes novos aqui. O ruim é que as maldições, os poderes e tal do Jujutsu Kaisen aqui é pago, né? Eu não sei se tem como transformar e ir se transformando e tal no... Cara, esqueci o nome. Ir se transformando e ir upando, né? E ir pegando os poderes e tal. Mas você tem que pagar. Até agora foi isso que eu vi aqui, cara. Bom, eu tô aqui. Aqui eu já passei todas essas fases aqui, né? Eu tô exatamente... Deixa eu ver. Aqui, ó. Tô exatamente lutando contra esse cara aqui. E eu vou lutar contra ele aqui, ó. Pra você. O Camomember. Eu tô no level 378. E tô lutando com um cara de 325. Só que ele é muito bom. É o... É aquele cara do... Que controla o sanguinho lá no... No Jujutsu Kaisen. Ah, cara. Fiz cagada. Fiz cagada. Fiz cagada. Na minha câmera. Isso. Agora sim, ó. Ele controla o sangue, ó. Muito massa. Você viu os poderes? Que massa, cara. Só que eu não tenho chance contra esse cara. Tipo, eu perco muitas vezes. E o ruim é que o meu... Ó, como eu tô gravando aqui. Meu computador, ele fica atrasado, cara. E olha onde eu vim parar do nada, cara. Viu? Ele fica atrasado e eu não consigo bater nele certo, assim. Porque ele já tá em outro lugar quando eu bato. É uma loucura. Morri. E aqui, ó. Quando você mata esses caras de nível superior, ó. Ele aparece um respeito aqui. Você ganha um respeito junto. Caraca, eu morri... Eu iniciei lá naquele lugar lá, cara. Você vai chegar aqui... Não sei se aqui tem também. Ou só naquele outro, cara. Vamos ver aqui, ó. Eu quero comprar esse também, aqui, ó. Garros de treinador de desmontagem. É um treinador de estilo. E tá adorando ali. Golpista desconhecida ou não, né, cara? Eu não vou me golpear aqui. Mas aqui, ó. Eu acho que lá no outro nível que eu tava antes é melhor mostrar pra vocês essa coisa aqui. Olha, pessoal. Aqui, ó. Aqui que eu comprei, eu acho, o negócio. Você vem aqui. Ele vai falar Godeluk. Vai mostrar pra nós o... Aqui, ó. Daí você gasta 200 mil. Ou Roblox, né? 200 mil e daí ele vai rodar um... E daí ele vai te dar uma fruta de bomba, que é o que eu ganhei. Daí boneca de palha, fruta de goma, splashes amaldiçoado, fruta da fumaça, manipulação de sangue, fruta de gelo, fruta de magma, fruta leve, navio ilimitado e tal. Você vai comprando essas paradas aqui, cara. Com 200 mil cada. Daí tem a chance de vir a bomba de novo ou de vir esses bichos aqui. Mas, vamos fechar aqui. Tem a opção de vir aqui. Só que eu não consegui, cara. Eu não consegui. É... Você vem aqui e fala com esse cara aqui, ó. Só que o novo estoque é em 25 minutos. Quer ver, ó. Vou tentar comprar aqui... Esse. Viu, ó. Daí não há em estoque. Só que quando acaba aqui, eu já fiquei até esperando aqui. Fiquei 40 minutos esperando aqui. Só que ele inicia de novo muito rápido, cara. E você não consegue comprar. Então, eu acho que só com o Roblox você consegue comprar assim direto, né, cara. Mas, é... Eu vou comprar. Eu vou ver esse negócio aqui, ó. Mas é isso. Essa parte é isso. Então, a gente vai comprar... Aquele nível lá. Aquele outro poder. Pra ver como que funciona. Dependendo de como é. Eu vou direto comprar aquelas... Se for fraquinho. Aquele punho, não sei o que lá. Eu vou direto comprar aquelas bombas lá. E... E ficar vendo, né. Manipulação de sangue lá. Tentar achar alguma coisa. Uma coisa maneira, né. Porque eu comprei aqui, ó. Essa bomba. Só que ela é meio fraquinha, né. Meio sem graça. Eu gosto do meu punho, cara. Porque o meu punho, ele tá tirando 600 de vida já. Então, é bastante coisa. Vamos ver aqui, ó. É... A gente vai comprar aqui. Direto aqui já. Vamos ver esse daqui. Old you like you learn. Nossa, eu sou péssimo no inglês. Mas vamos comprar aqui. Pagar. Punho divergente. Olha que massa. Nossa. Aí sim, cara. Só que eu perdi o meu outro punho, cara. Vamos ver. Vamos tirar aqui, ó. Menu. Só que eu perdi o que tava... O que tava dando certo, mano. Perdi ele. Eu quero desequipar. Tem como? Não tem, cara. É... Eu praticamente perdi todo o meu poder. É isso. Eu perdi todo o meu poder, cara. Mas vamos comprar aquele outro lá e ver o que acontece. Só que eu acho que eu ganho, tipo, muito mais poder, né, cara. Vamos ver aqui. Que droga. Que droguinha, hein, cara. Eu tava com 600 de negócio. Será que eu tenho nas estatísticas aqui? Só tenho 21 pontos. E como que eu faço aqui, cara? Porque... Sei lá, cara. Que loucura é essa. Eu gastei à toa, né? Porque... Ó. Quer ver? Eu vou comprar aqui esse garra de... Garras de desmontar. Aqui, ó. Vai. Por que eu não posso comprar? Antes eu podia, cara. Antes tava aqui pra mim poder comprar, cara. Não sei o que aconteceu. Mas vamos ver como que... Como que tira esse poderzinho aqui, ó. Uou. Uau. Ele tira bastante. O mesmo que tava tirando, eu acho, o meu ali. Só que mais legalzinho, né? E outros poderes, cara. Eu acho que é a maestria, sabe? Tipo aqui, ó. Você ganhou... Cara, que massa esse punho aqui. Ah, aqui, ó. Daí, eu já subo aquele nível. Nossa. Só que tira bem pouca vida, né? É. Do punho tira bem pouca vida. Vamos ver se eu consigo subir aqui, ó. De level de... De punho. Que ele pede. Pra ver se a gente consegue comprar aquele negócio lá. Bom, pessoal. Eu não consigo, cara. Comprar aquele negócio lá. Eu não sei porquê. Mas eu não consigo. Então, eu vou... Aqui, ó. No menu. Estatísticas. Vou aumentar meu poder. Né? Que eu tenho 30 aqui. Vou aumentar meu poder de... Meu poder de soco. Aqui. Pra ver como que fica essa paradinha aqui. Nossa, sim. Olha, tá muito forte, cara. Muito forte mesmo. Eu vou vir aqui, ó. Já que eu não posso. Mas antes, ó. Eu quero mostrar pra vocês. Eu tô no level 381. Tem como subindo. De upgrade... É... Segunda grade e tal. Né? Eu acho que é como se fosse lá no... No anime do... Do Jujutsu Kaisen. Aquelas... Aqueles níveis, né? De... De poder lá. Que a escola tem. Só que eu subi um nível. E outro eu não consegui. Cara, eu vou aqui no Feiticeiro Sortudo. E vou gastar duzentão ali. Pra ver se vem alguma bomba massa, cara. Tomara que vem alguma bomba massa. Nanananananana... Sorte, sorte, sorte. Construção, cara. Que que é isso? É... Cadê a construção aqui? Cara, é isso. Eu acho que veio a construção. Vamos ver. Fechar aqui, ó. Agora eu tenho o Construxan. O que você vai fazer com ele? É... Comer. Vamos ver. Caraca, cara. Aqui. Ah, tá. Só pode zir. É, bem fraquinho, né? Daí você vai aumentando ali os danos de construção e tal. Mas que massa, cara. A gente conseguiu aí... É... Alguns poderes. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo... Se inscreva aí no canal. Comente o que vocês acharam. Novas sugestões de vídeos que eu tô começando aqui. Um canal de anime. Especificamente. No Roblox. Começa, né? Mas eu quero todos os jogos de anime possíveis. Então, dê uma força aí se vocês gostaram do vídeo. E... Deixe seu like, cara. E outra. Se vocês querem que eu continue com esse jogo aqui, né? O pano e tal. E mostrando pra vocês como que é. Eu achei bem legalzinho. Então, acho que vale uma... Uma seriezinha aqui no canal. Se vocês acham que sim, comenta aí embaixo. Falou, pessoal. Até mais.